Ok, então, eu não sei porque eu estou a gravar de Vionas, porque não há muita coisa que eu posso dizer agora neste momento, eu simplesmente queria informar que eu agora, hoje é terça-feira, dia 21, e agora vou começar a fazer a coisa. O que eu vou fazer é, eu vou por cada quarto, eu vou ver a área em que está, tipo, primeiro tenho que dividir em áreas. Mas eu vou fazer algo, algo vai acontecer aqui, o que é, eu não tenho ideia, mas eu vou fazer algo, então... Deve ter chocolate nos dentes, comer cereais, ok? Não me julgue, eu já vou levar os dentes, deixa-me só fazer isso primeiro. Não me julgue, por favor. Nossa Senna, é puro! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Let me make it so you can see whatever the hell I'm doing. Arroz, arroz, arroz. E arroz é tipo um espaço geral um bocado. Por isso basicamente, não sei, depois vou tentar organizar por ordem. Não estou a fazer isso ainda porque ainda estou a passar pelos quartos. E tipo, eu já passei por todos os que eu tinha na idealista e agora estou no B quartos. E tipo no B quartos também estou a pesquisar por outros porque, I don't know, vieram novos e estou, sei lá, com diferentes observações, estão a ver? Porque eu já estava a ser muito específica, you know? E agora é um bocado mais, só quero que eu trar um quarto. São 11h43, meaning que os meus amiguinhos vão entrar no combois e 45, meaning que eu tenho de fazer comida e ir-me embora. Por isso, I'm going to do now. Ah, investi-me. Por isso, isto está stopping for now. Caso, por isso... Ah, ah ah ha 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 ha. Aaaaaaaaaaaah. I kinda don't want to go I was having fun but I know I'm going to have fun with them, obviously. Fogo mas a sério, meu que eu vou botar a riva. Muaaaaaau, love yous. Nós vamos à água, mas nem à água. Por favor, por favor. Tá com ai, tá com ai, tá com ai. Chega, por favor. Mas que isso é marcado agora, ó. D... Estamos quase que não nos vamos nos vamos. Duas pessoas que não nos vamos ouvir. Isso é para ai. Isso é muito útil. Não, não é? Não. Não vou fazer. Eu vou fazer. Não tem muito banho em casa. Não tem muito banho. Ai, ai, ai. Eu estava envolvido, as coisas se tornaram a ser fria Moments arrastam, algo que eu poderia me concentrar Ficando algumas canções, espero que isso durasse muito Ficando algumas canções, espero que vocês tenham gostado Desculpa Estou a gente sabe que a galera gostou de fazer as pessoas chorando Estou cometet hour Estou ouvido Uma vez em completing demeter Estou acontecendo Eu vi cegado O passado Eu estava em paz É só o homem 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 O que é que é que é? Tem frio? Tá bom